Consciência é a parte clara e lúcida de cada um. É através dela que vemos fora e dentro de nós, do indivíduo. Apresenta três categorias. Consciência propriamente dita, chamado ego. Subconsciência e inconsciência, chamado IT, e o superargo. Crise. Crise é uma mudança brusca ou uma perturbação séria na marcha de determinado processo. Depressão. Depressão refere-se ao estado emocional de baixa atividade psicomotora do indivíduo. Ocorre nos estados de perda ou de declínio de poder. Geralmente é acompanhada pelo abatimento e pela tristeza. Dimensão subjetiva. Dimensão subjetiva corresponde ao conjunto de atributos referentes ao pensamento. Ou seja, inteligência, raciocínio, imaginação, crítica, abstração, conceitualização, etc. Corresponde ao quadro imaginário e ao mundo interior da pessoa. Ego. O ego é a consciência em atuação. É a parte correspondente ao conhecimento atual. Do momento presente. É a resposta às perguntas. Quem sou? O que estou fazendo? Suas funções principais são. Ou seja, as funções principais do ego são. Resolver problemas. Pensar. Planejar. Proteger a si mesmo. Ego ideal. Ego ideal é um certo padrão de perfeição formado na infância por identificação do indivíduo com pessoas admiradas e amadas. E, comumente, pertencentes à constelação familiar. Ou seja, pertencente à família. Muito obrigado. Obrigado.